Saitama, mas tem que cober o cu dessa pessoa. Sim, eu tenho que cober o cu dessa pessoa. Primeiro round. Se mata em vagabundas. Oi. Oi. Se fudeu. Ah, jodan, assate o que... Eee... To... Aaaaaah! 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 Fissatsu Majishiri. Aaaaaah! Shikuku. Aaaaaah! 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 Tem que comer o cu dessa pessoa. Aaaaaah! Se mata em vagabundas. Se fudeu. Se fudeu. Eu vou pular na sua cara! Se mata em vagabundas. Se fudeu. Aaaaaah! Aaaaah!